Onde vai passar? O padrinho está falando? Ele filma. Filma, está filmando. Vai estar correndo para baixo? Ele vai meter no baixo? Deixa eu ver. É que não filme vai. Estou filmando. Filma de quem? Tudo sim. Tudo não é? Aham. Tudo mais. Agora. Agora. O cara está filmando. Agora. É agora vindo. É agora vindo. Não. Também ficou com esse. Não, não. Está filmando. Sai e fala. Quanto ano vai ter? Doce. Onde vai ter televisão? Não. Não. Bebê. Obrigada. É? Não, é? É... Hoje, às domingas, era a vista, para a gente chegar no hotel. É, quando o que é? Uma hora e meia, duas horas, e por aí o que é dado. Vem lá lá, hein? Não, isso é um churro, um churro. Nossa, é hora, assim, ó. Aí, eu, do... A casinha é muito baixinha, tá com calor, nada, nada que a casa do tapé, né? Mané, né, mané? É, mas, velho, nada, as casinhas, muito calor, ó, é, nada, nada como a casa do tapé, né? Como é, mané? Quanto tempo, não? Quase 18.5 anjo 10.5 anjo Tá contente agora, mané? Ó, uma milha toda, milha toda, milha, milha Tava esperando mais ou não? Tava, tava, agora não tem som de vez pra gente, não ligou, não ligou nao, nada, mas vem lhe vai Eu liguei pra eles e falei pra Silvinho, só que navegava pra cá e não me liguei. Estava procurando. Eu lembro aqui na casa, nós estamos gravando aqui pra cá. Ele não tem, não. Não, não tá. Não tem, não. Não, não vai vir? Não, não vai vir? Não, não vai vir. Só que nós lá, né? Só temos esperada, mas não... Vamos aqui e não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá também. É, não tem ideia, né? Ai, meu Deus. Quê? Mas eu tenho medo de precisar. Não sei. Ô, Nanda, deixa eu filmar você, por favor. Vem, amiga, é, por favor. Eu vou estar... Quê? Tá? Eu não vou tremer esse sabão, meu filho. Pode filmar. Deixa eu dar uma olhada. Vem, vinha. Vem, vinha. Vem, vinha. Vem, vinha. Dê risada. Tá, com medo que a vaca vence. A vence, não é? Que vaca que tem ali? Não, tem vaca. Mas não aguanta nada. Uma vez eu vi que tem a vaca vence. Não, tem. Então, não sei. Eu queria também aqui. Não, tem. Então, vale. Eu assisto três pacientes, por favor. Hum, não bate aí. Hoje eu sei lá cana.